Música Bem-vindos a mais um Europe Direct na TV Lentejo. Dinamarca. União Europeia vai pagar 10 milhões de euros para ajudar 1.149 trabalhadores a encontrar emprego. A Comissão Europeia aprovou dois pedidos de intervenção do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Introduzidos pela Dinamarca, as subvenções solicitadas visam facilitar o regresso ao trabalho de 1.149 trabalhadores do setor da Engenharia Mecânica, despedidos pelas empresas Linac, AES e do grupo Danfoss, cuja situação já difícil foi ainda agravada pela recessão económica. Os pedidos vão agora ser transmitidos ao Parlamento Europeu e ao Conselho da União Europeia. Quénia. Comissão Europeia concede 15 milhões de euros para ajudar os maiores campos de refugiados do mundo. A Comissão Europeia adotou um programa de ajuda no valor de 15 milhões de euros para ajudar a população da Somália que vive nos campos de Tadab, os maiores campos de refugiados do mundo, que acolhem mais de 278 mil pessoas. Esta decisão incide sobre os setores da saúde, água e saneamento, artigos não alimentares, abrigos e proteção. Além disso, os 5 milhões provenientes deste novo financiamento visam prestar uma assistência de emergência nos domínios da alimentação e dos meios de subsistência às pessoas que lutam para fazer face às secas. Paquistão. Comissão Europeia concede 30 milhões para necessidades humanitárias. A Comissão Europeia adotou uma decisão de ajuda humanitária no valor de 30 milhões de euros para ajudar as populações mais vulneráveis no Paquistão, que necessitam urgentemente de ajuda. O Paquistão foi atingido por fortes chuvas, beneficiando as vítimas das inundações, muitas das quais perderam as casas e os gados, nesta catástrofe do apoio da Comissão. A Comissão Europeia solicita uma ajuda humanitária suplementar para responder ao agravamento da crise alimentar no Sahel e no Sudão. Em resposta ao agravamento da crise humanitária que afeta o Sahel e o Sudão, a Comissária responsável pela ajuda humanitária, Cristalina Georgieva, anunciou que a Comissão propôs uma ajuda humanitária suplementar de 40 milhões de euros proveniente da Reserva para Ajudas de Emergência do Orçamento da União Europeia. 30 milhões serão concedidos ao Sahel e 10 milhões ao Sudão. Os fundos suplementares servirão para acelerar as operações de ajuda humanitária efetuadas pelos parceiros da Comissão e permitirão ajudar mais de 500 mil beneficiários suplementares no decurso dos próximos meses que precedem o período das colheitas de outubro. Base de dados biométricos da União Europeia continua a garantir uma gestão eficaz do regime comum de asilo europeu. A Comissão publicou o relatório anual de 2009 relativo às atividades do Eurodac, o instrumento biométrico criado a nível da União Europeia para ajudar a determinar o Estado-membro responsável pelo exame de um pedido de asilo. Este relatório presta informações essenciais sobre as tendências em matéria de pedidos de asilo e de entradas ilegais na União Europeia, revelando uma diminuição sensível do número de pessoas em situação de passagem irregular de uma fronteira externa da União Europeia. Sistema de Informação do Mercado Interno. Comissão Europeia Saúda, em inscrição da Autoridade nº 5000. A Comissão desejou as boas-vindas à Municipalidade de Loret de Vista Alegre, na Ilha de Maiorca, e que é a Administração nº 5000 a inscrever-se no Sistema de Informação do Mercado Interno, o IMI. O IMI é uma aplicação online que permite às autoridades nacionais, regionais e locais comunicarem fácil e rapidamente com as autoridades de outros países da União Europeia. Este sistema é atualmente utilizado para efeitos da cooperação administrativa no âmbito do reconhecimento das qualificações profissionais e da prestação de serviços transfronteiras em aplicação da diretiva Serviços. Para comemorar esta inscrição, a Comissão produziu um videoclipe que pode ser visto em Este foi mais um Europe Direct, na TV Alentejo. A Comissão produziu um dia a 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 dia Legenda Adriana Zanotto